Nas paradas de sucesso ela, Nair, vamos ver ela Nair, Nair doidona a bola branca, cê tá doida Nair Nas paradas de sucesso ele, Taíde show hein, vamos ver o Taíde show hein, boa bola do Taidão hein Taíde tá jogando o fino da bola garoto, tá lá, tá lá, tá lá garoto Agora ela, Nete, vamos ver ela Dona Nete, Dona Nete, doidona a bola branca Nete nas paradas hein, vamos ver ela Dona Nete, vamos ver ela Dona Nete Cê tá doida Nete, fez um ponto hein, não fez, opa fez, é branca Nas paradas de sucesso ela, Dona Leila, doidona a bola vermelha hein Agora sim hein, agora sim que deu ruim Dona Leila nas paradas de sucesso hein, vamos ver ela Dona Leila hein, alto do vídeo, doidona a bola vermelha hein Será que chega, será que não chega, será que chega, será que não chega Chegou, cê tá doida hein, chegou hein, agora ela A serrotona das paradas, Naí hein, Naí joga muito hein, Naí doidona a bola branca hein, vamos ver ela hein, tá lá, tá lá a garota Joga muito, cê tá doido Nas paradas de sucesso, ele, Braz, é você quem tá aí Fez o ponto ó, ó, ó Esse Braz joga, cê tá doido garoto É Gordo, bicho doido, fez o ponto, não fez Nas paradas de sucesso ele, Gordo, isso aí Gordo, maliza não Cê tá doido Dos seus parceiros Como que joga mal É, quem tá falando são os parceiros dele Três bolas Agora Agora tá aí de jogo curta não Ô tá aí, de presta, é santo se viço, garoto Jogo curta